E o Corinthians toma de 5 a 1 do Bahia dentro de casa, se complica no campeonato brasileiro e dificulta a situação da eleição de André Negão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras de olho em Gabriel Peck. Já no São Paulo a Justiça penhorou e bloqueou um milhão e meio de reais. A ideia era bloquear até mais. Preciso te contar sobre o Flamengo muito perto de fechar de vez a contratação de De La Cruz. Preciso contar ainda sobre o Bahia que vai ter um orçamento espetacular caso se mantenha na primeira divisão em 2024. Tem as últimas do mercado, bastidores, guerra declarada de torcedores do Botafogo contra John Textor e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações e não esquece de deixar like. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real. Mais nova parceira do canal do Nicola. Estou colocando na tela jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Desse sábado teremos a definição da segunda. Eu quero dar os meus palpites. Começamos com ABC e Vila Nova. Vou de Vila Nova. Tem Ceará e Juventude. Vou de empate. Ponte Preta e CRB. Estou indo de ponte. Grêmio Novo Horizontino e Criciúma. Vou de Novo Horizontino. Botafogo e Londrina, Botafogo. Chapecoense e Vitória. Empate ou Vitória do Vitória. Quero colocar também minhas fichas no Atlético Goianiense diante do Guarani. Tem também se Mirasol vou de empate ou Vitória do Mirasol para completar Havaí e Ituano. Estou indo de Havaí. Para participar na aposta real é super simples. Você vai pegar o link que está no comentário fixo. Vai fazer o cadastro. Só não esquece de usar o código CENICOLA. CENICOLA, como eu estou colocando na tela tudo maiúsculo para ter um bônus de boas-indas que pode chegar até R$800. Combinado? Boa sorte. Vem se divertir comigo. Quero começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Curitiba que pode se tornar, nesse sábado, o segundo rebaixado de forma matemática para a Série B. O América já caiu e o Coxa será rebaixado se não vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. Hoje o Coxa só continua com chances em casos de três pontos. Já o Vasco entrou com a ação pedindo na justiça R$4 milhões do Porto. O clube português levou o zagueiro Eric Pimentel, um dos mais promissores do clube, na metade do ano sem custos. Aproveitando-se de uma brecha contratual, o Vasco não gostou e já procurou o Tribunal de Justiça para requerer essa grana. Quero contar também que o Corinthians, como mandante no segundo turno do Brasileiro, é uma verdadeira negação. Com a derrota do Bahia, a campanha ficou em duas vitórias, sete empates e uma derrota em dez jogos, aproveitamento de 43% dos pontos. Bora falar agora sobre as chances de rebaixamento e acesso na segunda divisão. Agora há pouco mostrei para vocês os meus palpites. Quero contar que dez dos vinte times que integram a Série B chegam para essa rodada final com algo em disputa. Todos os jogos, às 17h, são seis clubes brigando pelo acesso, restam duas zagas e quatro times brigando para não ficarem com as duas últimas vagas para a terceira divisão. Só para lembrar, o Vitória já foi campeão e o Criciúma, assim como o Vitória, já garantiu vaga na Série A. Em relação ao rebaixamento, o ABC e Londrina caíram. Os seis times que ainda brigam pelas duas zagas finais na Série A são pela ordem Juventude e Vila Nova, que só dependem de si, caso vençam seus jogos, estarão na primeira divisão, enquanto Atlético Goianiense, Novo Horizontino, Mirassol e Esporte, nessa ordem, precisam vencer e ainda contar com tropeços dos times de cima. Contra o rebaixamento, a luta envolve Sampaio Correia, Ponte Preta, Tombense e Chapecoense, o Sampaio e a Ponte só dependem de si, em caso de vitórias, se mantém na segunda divisão. Hora de falar sobre Nicolás Dela Cruz, agora sim a coisa está absolutamente encaminhada. Dá para dizer que pequenos detalhes burocráticos separam o meio uruguaio, que é craque do Flamengo. Até o River Plate já se convenceu de que o melhor a fazer é negociar o atleta. Conversas extremamente avançadas, o River aceitou o parcelamento sugerido pelo Flamengo e a tendência é que o martelo seja batido. Ainda na próxima semana, o Nicolás Dela Cruz chega ao Rio de Janeiro a partir de janeiro de 2024, ao custo de 16 milhões de dólares. Há quem garanta, inclusive, que o Dela Cruz já está procurando casa no Rio de Janeiro. Baita reforço jogador que acrescentará demais. Estou imaginando o meio campo do Flamengo com o Gerson, a Rascaeta e Dela Cruz. Vai ficar difícil para a concorrência, hein? Bora falar também que o Flamengo está atrás de zagueiros. Surgiu um novo nome, no uruguaio Sebastián Cáceres. Ele é da seleção uruguaia e do América do México. Poderia se juntar a Léo Ortiz, sonho do Tite e da diretoria. O Ortiz é jogador do Red Bull Bragantino. É importante lembrar que a busca por zagueiros também conta com o nome do Bruno Mendes. Negociações há bastante tempo, Bruno, que não fica no Corinthians. É possível que todas essas chegadas estejam atreladas às saídas. O Rodrigo Caio não fica. Existe o interesse do Flamengo em negociar também o Davi Luiz e o Pato. Para fechar sobre o rubro negro, só queria contar que Fabrício Bruno, Pulgar e Ayrton Lucas estão pendurados. E não podem tomar o terceiro cartão amarelo contra o América neste domingo, se não pertem jogo fundamental contra o Galo, marcado para quarta-feira no Maracanã. Hora de falar sobre a treta entre John Textor e torcida organizada do Botafogo. Torcedores organizados soltaram o manifesto exigindo o afastamento de Marlon Freitas, Eduardo e Vitor Cuesta, além do Di Plácido. Textor não gostou e respondeu a essa postagem nas redes sociais. Foi o suficiente para que a principal torcida organizada do Botafogo se voltasse contra o Textor e fizesse pichações no Newton Santos, que amanheceu neste sábado com reclamações e com xingamentos. Entre eles, o Botafogo vale mais que as suas vidas, uma ameaça. Houve também outra parte que dizia Textor ser três pontinhos, time de covardes, jogadores frouxos, diretoria FDP, enfim, o clima está péssimo, com detalhe de que o Botafogo segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, um ponto atrás do Palmeiras. É bem verdade que o Fogão esteve da terceira até a 33ª rodada na ponta, eram 13 pontos de vantagem para o Palmeiras e esses 13 pontos se transformaram em uma desvantagem de um ponto. Botafogo que precisa vencer a qualquer custo o Santos nesse final, nesse domingo, no Newton Santos, para seguir brigando pelo título. Quero falar agora sobre o Bahia em formação exclusiva. O Bahia que deu passo super importante para a manutenção na Série A, vitória por 5x1 contra o Corinthians na Neo Química Arena. Se o Bahia ficar na primeira divisão, vai ter o segundo maior orçamento para a compra de atletas na próxima temporada, algo na casa dos 300 milhões de reais. Essa informação foi obtida por uma pessoa muito ligada à diretoria e também ao grupo City. Só para vocês se situarem, 300 milhões de reais equivalem ao segundo maior investimento apenas atrás do Flamengo, que vai ter entre 300 e 400 milhões de reais para contratar muito dinheiro. Só a título de comparação, o Bahia gastou algo na casa dos 114 milhões de reais nessa temporada, ficando também atrás apenas do Flamengo. Ele vai ter mais do que a chance de dobrar a possibilidade de contratações para o próximo ano. Nomes importantes chegarão ao clube. Ah, só para contar um bastidor, além do Palmeiras, Carlos Vinícius também foi alvo do Bahia em últimas janelas. Será que dá para pensar no centroavante do Fulham? Talvez se o Bahia se mantiver na primeira divisão, com certeza. Ah, antes de encerrar e mudar de assunto, só contar que com a vitória por 5 a 1 contra o Corinthians, o Bahia deixou o Z4. Nesse momento aparece no 15º lugar com os mesmos 41 pontos de Cruzeiro e Vasco. A vantagem em relação ao Vasco se dá pelo saldo de gols, menos 4 a menos 8. E a vantagem em relação ao Cruzeiro se dá pelo número de vitórias 11 contra 10. Vitória fundamental em todos os sentidos, até porque permitiu ao Bahia deixar o Z4 e ainda melhorar seu saldo de gols. Próximos jogos do Bahia, quarta-feira contra o São Paulo na Fonte Nova. Final de semana seguinte contra o América Fora de Casa. E o fechamento contra o Atlético Mineiro na condição de mandante. Para falar sobre o São Paulo, que teve dinheiro bloqueado, a Justiça decidiu bloquear R$ 12,2 milhões por conta de uma dívida do São Paulo com o ISS, o Imposto Sobre Serviço. O problema é que a Justiça só conseguiu encontrar nas contas do São Paulo um milhão e meio de reais essa grana que está bloqueada. Os outros R$ 10,7 milhões não foram encontrados. Até por isso a Justiça pretende penhorar e bloquear bens. Recentemente o São Paulo, por conta dessa dívida, chegou a sugerir e deu como garantia equipamentos de informática. O problema é que a Prefeitura não aceitou esses equipamentos, entendendo que eles são muito velhos e não teriam o valor necessário. São Paulo contesta essa cobrança, diz que a dívida não é tão grande. Só para você entender o porquê desses R$ 12,2 milhões de dívida, isso se refere à exploração de direitos de arena, bilheterias, cadeiras cativas e camarotes, além de loterias esportivas. É mais um problema financeiro do São Paulo. Tenho contato para vocês que o Tricolor passa por enorme aperto financeiro e precisa de uma ou duas grandes vendas na virada do ano. Até por isso Beraldo, Rodrigo Nestor, Wellington e Pablo Maia, um desses caras deve ser negociado talvez até dois. Antes de mudar de assunto, só falar sobre o São Paulo, contar que tem eleição para conselheiro no Tricolor. Nesse sábado serão eleitos 100 novos conselheiros, que vão se juntar a outros 160 conselheiros vitalícios para a escolha do novo presidente. A expectativa é de que a situação, o grupo de Júlio Cazares, emplaque pelo menos 80 dos 100 conselheiros que serão conhecidos nesse sábado. Dessa maneira, ampla maioria e a reeleição do Júlio Cazares está garantida. A oposição, inclusive, nem indicou um candidato. Existe o risco ou a chance de esse candidato nem aparecer e o Júlio ser aclamado como o novo presidente para mais três anos de gestão. Bora falar agora sobre o Corinthians. O maior vexame da Neo Química Arena foi conhecido nessa sexta-feira, derrota por 5x1 para o Bahia. Jogo tenebroso, horroroso. Mano Menezes chamou toda a responsabilidade para ele depois da partida, mas os torcedores ficaram extremamente irritados e cantaram contra Duílio Monteiro Alves e contra os jogadores. Existe uma chance grande dessa derrota vexatória que mantém o Corinthians próximo da zona do rebaixamento e que esse resultado impacte na eleição. Você sabe que André Negão e Augusto Melo disputam a condição de presidente do Corinthians. A votação já começou e ao longo do dia vou atualizando vocês. Muita gente que talvez não fosse votar deve se sentir pressionada a aparecer e votar na oposição por conta desse fracasso dentro de campo 5x1. E o Corinthians que segue com 44 pontos tem apenas agora 3 pontos de vantagem em relação ao Z4 com todo mundo ainda por entrar em campo. Corinthians e Bahia abriram a rodada. Só para lembrar, de acordo com o Tristão Garcia, o Timão aparece hoje com 10% de chances de rebaixamento. E aí tem um detalhe importante, o Corinthians tem menos vitórias do que todos os seus concorrentes na luta contra o Z4 e ele não pode ficar empatado em pontos com os times de baixo, senão vai cair. América 100% de chances de rebaixamento, Coritiba 99%, Goiás com 96%, aí aparecem os demais times, Cruzeiro com 25%, Vasco com 23%, Bahia 26%, Santos 10%, assim como Corinthians, Internacional com 8%, Fortaleza 2% e São Paulo 1%. Eleição no Corinthians, são aguardados cerca de 4 mil sócios nas últimas eleições, a que teve mais votos foi a de 2018 com 3.640. E você, prefere que quem, quem usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo com uma informação sobre o Palmeiras, Verdão está de olho, em Caio Alexandre, volante do Fortaleza, em Carlos Vinícius, centroavante do Fulano, busca um zagueiro canhoto, e também um atacante de velocidade, especialmente se a negociação com o Arthur, que eu contei com exclusividade, for confirmada, ele conversa com o Zenit, negócio que pode chegar a 15 milhões de euros. E o pessoal do nosso palestra, site que cobre o Palmeiras, garante que Gabriel Peck está na mira do Verdão, tacante de 22 anos de idade, pertence ao Vasco, e faz em 2023 seu melhor ano, temporada de 46 jogos, com 14 gols e mais 5 assistências. Gabriel Peck, que já na metade do ano foi procurado por dois clubes estrangeiros, o Atlanta United, e também o Nantes, clube francês, chegou a oferecer 6 milhões de euros, a 777 descartou. Não sei se o Gabriel Peck seria o substituto natural do Arthur, quero saber a sua opinião sobre o tema, use o espaço para comentários, Peck que também já foi especulado recentemente no São Paulo, vale a lembrança de que a 777, apesar de ter fama de mal pagadora, conta com bastante dinheiro, e talvez não precise fazer negócios com clubes brasileiros, a menos que as propostas sejam estratosféricas. Mas o que você sabe é que o Palmeiras vai em busca de reforços para a próxima temporada, especialmente porque nesse ano deixou bastante a desejar, na hora de contratar. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, nos encontramos, abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.